Conclusando as requisições do HPP sem dedo, eu vou explicar o porquê do sem dedo. Meu nome é Cipriani, como user NLF Cipriani, vocês me acham em qualquer rede social que vale a pena fazer parte. Bom, eu trabalho aqui na Abril, mais especificamente na Abril Mídia, que é um dos quatro pilares da Abril. Aqui na Abril, dentro da Abril Mídia, a gente ainda faz parte de uma área que implementa o que a gente chama da plataforma Alexandria, que é um mega sistema que usa REST, feito em Ruby, Java, até em Poliblocka. E basicamente o grande objetivo dele é centralizar, armazenar todo o conteúdo online publicado pela Abril. Então, a gente tem, para falar só brevemente dele, para contextualizar para a palestra, a gente tem uma série de domínios, certo? Cada domínio é responsável por uma parte do negócio, de conteúdo, então eu tenho um domínio só para pessoas, outro para eventos, um de enquetes, ratings, aspectos sociais e por aí vai. Então, esses domínios se conversam usando o REST, é um sistema distribuído, e os produtos da casa não usam a Alexandria como uma API para implementar qualquer site e produto da casa. Desde site HTML do browser, até produto mobile, produto para TV e assim por diante. Então, assim, dá para ter uma ideia da importância desse projeto aqui para a Abril. E também, a gente paralelamente, eu com o Tina e o Eric, a gente organiza o DemiSum, que acontece todo mundo. Bom, só para a gente ver como é que está aqui. E quem tem sistemas REST, trabalha com sistemas REST no dia a dia. REST e REST, dão aquele RARE, o REST do RARE lá, que é trocaria. É quem acredita que o REST é uma arquitetura legal e que dá para trabalhar. Quem não acredita, acha que é uma bosta, tem que usar WSDL. Tem um monte de gente que não levantou a mão, então, tá bom, se levantaram, tá bom. Então, o que acontece? A gente tem, todo evento que está tendo, sempre aparece uma palestrinha sobre REST, REST com hypermídia, sempre tem aquela história toda. E aí, em todo evento, e aconteceu no Ubiconto, naquela palestra do Nick lá, que foi sobre REST, que tinha a Jenny dele e tudo mais, sempre vem aquela perguntinha. Alguém assistiu esse vídeo já? Seguentes? Quem não assistiu, assista. Sempre vem aquele... Por favor, por favor. REST, na verdade, quando eu uso REST, ele usa WPTP. Isso não quer dizer que eu vou fazer várias requisições da WPTP? Isso não vai ser ruim para o meu servidor? Será que vai escalar? Sempre tem aquela implicaçãozinha. Na verdade, a gente não pode pensar dessa maneira. Realmente, o REST vai ter um motor em lá de request, assim como qualquer outro serviço vai ter. A gente tem um serviço aqui na casa que mede em tempo real a audiência das homes. Ele é implementado em Ruby. É um Sinatrin. A gente não tem nenhum pattern reactor. E está lá no Heroku com 10 dinos e recebe toda a carga da Veja, da Exame, da Contigo, que são os maiores sites da casa, lá numa aplicação de Sinata. Então, esse mito de que a REST é ruim porque vai ter um monte de request de Sinatrin, eu vou gerar muito request, para cada coisa que, em vez de eu ir numa base, eu vou ter que fazer um request. Pô, é muito request. Pô, isso não cola mais. Teve a palestra do Push lá no Ruby Conf. Toda a stack deles usa Ruby. E os caras aguentam toda a carga de mensagens lá em tempo real de todos os sites, todo com o Ruby. Então, nesse ponto, esse argumento de que vai ter um request, já não cola mais para o REST. E, além de você poder escalar dessa forma, colocando mais nós, horizontalmente ou verticalmente, você tem uma outra dimensão de escalabilidade, que é o HTTP Cache. Então, como a gente tem vários domínios aqui no Abril, e a gente conversa entre esses domínios e com as aplicações também que usam a API usando a HTTP, a gente precisa repensar, pensar e analisar a nossa estratégia de HTTP Cache, que é o protocolo de cache que o HTTP tem na especificação dele, para melhorar um pouco, em que sentido? No seguinte sentido. Bom, quais são os benefícios de usar o protocolo de cache do HTTP? A gente vai reduzir banda de rede, porque se eu já tenho o meu recurso localmente fresco, eu não vou precisar de memória de server para pegar a informação. Por sua vez, reduz a latência também, porque o computador não quer, acho o retorno mais rápido para a aplicação que está querendo. Eu reduzo a carga dos meus servidores, então, não preciso ter tanta preocupação no servidor, porque ele não está sendo, não está recebendo muita carga. E um outro benefício, que às vezes é esquecido, ele pode esconder quase na rede. Então, eu não tenho o single point of failure. Eu ainda tenho alguma forma de responder àquele pedido, àquele recurso, mesmo se o meu origin server estiver down no caminho, com problema e tudo isso. Ok? Então, essa apresentação, ela tem um motivo para a gente estar estudando HTTP Cache a fundo, além de usar os nossos sistemas. mas o que eu estou tentando com essa apresentação é pegar o seguinte. Tem um SFC lá, de HTTP, tem toda a sessão de cache, que é texto puro. A gente quer analisar isso, expor isso de uma forma visualmente melhor, mais fácil de entender, para justamente usar isso em um outro projeto que eu já vou falar mais para frente. Então, assim, eu não vou explicar como é que faz uma restrição HTTP, isso aí, todo mundo já sabe, está bastante fácil. Na verdade, pense nessa apresentação como se fosse ler o RFC, só que de uma forma mais fácil, mais intuitiva, tá bom? Vamos lá. Primeira coisa que é importante saber, onde eu posso colocar cache HTTP? Então, a gente tem aqui o cliente, o lado esquerdo, o Origin Server aqui. Qual a operação mais cara você tem? Se o meu cliente faz a restrição, nenhum cache tem aquele meu recurso, eu vou ter que bater direto no Origin Server. O que o cache faz é tentar evitar isso aí. Ele se atendia por aqui e por aqui. Então, a gente tem três passos aqui. Aí, começam a aparecer os nomes de cache. Já eu tenho Reverso Proxy, eu tenho Organization Proxies, eu tenho Local Cache, eu tenho Shared Caches. Na verdade, assim, eu não gostaria de ficar aprendendo esses nomes. Na verdade, é bem mais legal saber qual é a função de cada etapa de cache. Então, se eu estou aqui no meu cliente, eu vou fazer um request. Esses caches aqui, que estão próximos do cliente, ou é o Local Cache, ou é o Organization Cache, eles têm uma responsabilidade que é a seguinte, eles vão atender respostas de vários Origin Server para um consumer apenas. Então, os recursos que vão estar aqui, eles só dizem a respeito do que esse cliente quer. Já aqueles caches que estão na internet, numa rede aberta, eles têm a função de atender inúmeras Origin Servers para vários consumers. Então, esse cache aqui pode atender um terceiro cliente, um quarto cliente aqui. E, por sua vez, esses caches que estão próximos do Origin Server, bem chamado de Reverse Process, eles atendem respostas somente de um Origin Server para vários consumers. O que a gente precisa saber de localização de cache é exatamente isso. Os três caches, eles têm diferentes maneiras de abordar o protocolo de HTTP e eles têm decisões diferentes dependendo do que vem nos réplices da requisição. Então, não tem como a gente falar de HTTP cache sem apresentar os headers e as diretivas de cache control que estão envolvidos. Então, é o seguinte, tem uma anotação que ela vai ser usada no resto da apresentação, o importante é que vocês atentarem a isso. A gente tem quatro tipos de headers no HTTP. O general, que é um tipo de header que é aplicável tanto para request quanto response. tem os headers somente de request que só podem ser atribuídos e criados ao fazer um request do client para um cache ou de um cache para o servidor. Tem as headers e as diretivas de resposta que só podem ser atribuídas em uma resposta e os de entidade que são aqueles que são relacionados ao entite body que está lá no request. O que está em cinzinha aqui, eu acho que ficou muito escuro na hora que foi no slide, são os dois headers que são do HTTP 1.0 e que na verdade eles foram meio que depreciados. Se você vai usar, se você implementa o sistema headers como o nosso Alexandre, que a gente tem total controle sobre o que está, quais os caches que a gente tem, que está utilizando a nossa rede, que todos implementam o HTTP 1.1, eu não precisaria usar mais isso aqui, o XPARES ou o PRAGMA. A gente vai entrar em detalhes em cada um. Mas se você vai fazer para a internet, aí você não pode garantir que todos os caches estão em conformidade com o HTTP 1.1, então você tem que usar ainda o PRAGMA e o XPARES. e eu já vou explicar para o que a gente usa cada um. Então, de headers, a gente tem 11, tem um header que é especial para o HTTP cache, que é o cache control. A ideia é que ele controla tudo do que diz respeito a cache em qualquer interação entre dois domínios, clientes e tudo. E aí a gente tem, esses aqui são os headers que a gente usa para configurar o cache, certo? Esses aqui são os que a gente usa para validar recursos, se eles já estiverem inspirados. Esses dois aqui eles são gerais, eles não entram em uma categoria. E aqui são as diretivas do cache control. Então o cache control na rede que você pode passar cache control dois pontos e qualquer uma dessas diretivas aqui. O que é estranho no cache control, que atrapalha um pouco, é que tem conjuntos de diretivas que elas são responsáveis por determinar o comportamento do cache, mas elas estão tudo misturadas. Em vez deles separarem melhor que isso aí, talvez pelo header aqui, não, eles resolveram tuchar tudo aqui dentro do cache control e é isso que confunde um pouco na hora de você configurar o cache. Você tem que saber para que serve cada conjunto para poder configurar e entender direito. Aqui a gente tem quatro conjuntos. Então esses quatro aqui você define o que é cacheado ou não, esses aqui é como é o mecanismo de expiração, esses aqui é como você vai revalidar o cache e aí as diretivas especiais. No caso, essas duas aqui elas não são do protocolo da RTP. Elas são implementadas por alguns caches, uma proposta para a nova versão da especificação, mas alguns shared caches como o Screed já implementam esses dois diretivos aqui e a gente vai falar também mais para frente. Então acompanhem esse número aqui embaixo e aí a gente vai ver os 11 regras e as 15 diretivas no resto da perguntação e aí a ideia é que os dois cheguem a zero e a gente passa por tudo isso aí de uma forma que seja fácil de ter. Eu espero que vocês entendam de forma fácil. vamos lá. Todo o fluxo para você cachear ou não, ver se o cache está fresco ou não no sistema de cache, se você precisa validar ou não, é sempre esse aqui em qualquer cache e sistema de cache que vocês forem trabalhar. Só uma coisa antes. A RTP Cache é diferente de Application Cache. Então aquela coisa que tem do Rage de você ou de qualquer outra aplicação web de você cachear um resultado de query do banco e tudo mais, aquilo a gente chama de Application Cache. Ele fica atrás do servidor da aplicação. O RTP Cache fica na frente do cliente e o servidor. Então vai, esse é o fluxo. Primeira coisa, eu posso cachear esse recurso que eu estou recebendo do servidor? O servidor me permite isso? Beleza, aí vamos supor que ele permite. se está cacheado, ele está fresco, ou seja, eu posso, se o cliente me pedir esse recurso, eu vejo que ele está fresco, eu posso voltar isso para o cliente sem desastres, nem perguntar para o servidor se é isso mesmo ou não. Beleza, esse é o outro passo. Se ele expirou, ou seja, se a idade dele já está muito avançada, eu já não posso mais confiar naquele recurso. ele está válido para o servidor, porque às vezes ele pode estar expirado no cache, mas para o servidor ele está ok ainda. Então, esse aqui é o processo que a gente chama de validação. Aqui é o inspiration model, validation model, e aí depois as diretivas que vão sobrando aí, que às vezes não se encaixa em nenhum desses, a gente juntou tudo depois na sessão 4, que são outras diretivas que você tem que verificar no fim. Para começar em cache, o 1, 2 e 3 são passos imprescindíveis. Você tem que entender tudo para poder trabalhar bem com alguma estratégia de cache. Então, vamos para o primeiro item. Posso cachear? Então, a gente tem 4 diretivas do cache control, então aqui a gente está falando só de cache control, que é o header responsável por controlar como você vai cachear. E dentro das 15 diretivas, a gente tem 4 que controlam se eu posso cachear ou não, e aqui a ordem é atada mais restritiva para menos restritiva. Então eu tenho, a primeira diretiva é no store, e outro detalhe, todas as diretivas aqui, apesar de ter essas duas que são gerais, a gente já vai explicar por que a gente usaria esse no request, mas toda essa aqui a gente está usando uma resposta, ou seja, é o servidor analisando se eu posso usar ou não a informação que está ali, no meu cache. Então a primeira é no store. No store, se o server mandar isso eu não posso guardar de jeito nenhum. Então todo share de cache e local cache ele não pode armazenar isso aí. Quando eu digo local cache, é aquele cache que está logo depois do cliente, que atende vários servidores para um cliente só, um consumer só. Então eu não posso cachear locamente, não posso cachear em nenhum outro lugar, e aí tem um outro critério aqui que não serve e vamos para o próximo. Depois vem o private. Se o servidor me mandar o private, eu não posso cachear em nenhum lugar, então qualquer share de cache na internet não pode cachear, mas se o meu cache só diz respeito a minha aplicação, eu posso cachear. Eu estou num contexto um pouco mais restrito, só diz respeito a aplicação que eu estou interagindo, então o cache local ele pode cachear se tiver o private. Quando eu estou com o private, eu devo revalidar em cada request mesmo estando fresco, então está lá, o meu recurso está lá no cache, ele está fresco. Se eu faço o cálculo da idade do meu recurso, eu vejo que ele está fresco. Então eu não preciso revalidar ele no servidor, vai ter uma sessão só para a repridação na apresentação. Aí, talvez essa aqui é a diretiva com o nome mais errado que já criaram. No cache, o que você vai pensar? Não posso cachear. Não, não é isso. Na verdade, no cache você pode cachear, certo? Então, eu posso cachear localmente? Posso. Posso cachear em qualquer lugar? Posso cachear. Só que toda vez que um cliente me pedir aquele recurso, eu não posso retornar do meu cache direto sem antes revalidar para o servidor. Então eu tenho que pegar e falar, você pediu isso, ele está fresco aqui. Mas, servidor, ele está fresco mesmo? Tá. Ah, então toma do meu cache. Se o servidor ver que não está fresco, ele vai retornar algo novo, o cache vai atualizar e o próprio vai retornar. Então, assim, esse aqui é o único ponto de confusão do protocolo de HTTP cache. E, por fim, o último, que é o default. Se o cara não mandar nada, cache control, nenhum header que indique como ele quer cachear o conteúdo, você pode tomar como o default o public. Public é, você pode cachear localmente, pode cachear em qualquer lugar e não precisa revalidar. se estiver fresco, pegue e retorna para o cliente, você vai recuperar ele com um pedaço só ainda. Bom, aí tem só um dos avisios aqui embaixo, a ideia é que depois vocês usam isso aqui como um cheat sheet também, no dia a dia, vocês precisam contar a estratégia de cache, então tem alguns disclaimerzinhos aí. por default, eu posso cachear qualquer requisição que não seja segura ou autenticada, de get-head, quando post, put-date, pelo amor de Deus, eu não cachei, ou qualquer, e ela tem que estar usando, tem que estar usando esses status codes aqui, 200, 106, 106, 111, e 410. Isso está no RFC lá, está tudo escrito, mas eu só coloquei aqui o que eu achei importante. Então ele está caindo aqui, né? Beleza, então, agora eu já sei o que eu posso cachear ou não, o servidor me avisou, beleza, vamos para o próximo passo. Eu posso cachear, então eu cacheei, está lá no meu cache, estava no recurso bonitinho, como é que funciona o Expiration Model, o modelo de inspiração do HTTP Cache? O ideal é que o server sempre avise para você quanto tempo aquele recurso que ele está te mandando vai ficar fresco, mas, como a gente sabe, não é, ninguém respeita nada muito frequentemente, então, se o servidor não mandar nada, eu posso fazer alguma mística e decidir por mim mesmo qual é aquela inspiração. É claro que eu tenho que tentar diminuir ao máximo o risco de entregar alguma coisa velha para o meu cliente. os dois headers responsáveis por dizer o quão fresco aquele recurso vai ficar é o Expires e o Cache Control Max Edge. No caso, o Expires você só vai usar se você tiver nós implementando HTTP 1.0 na sua rede. Se não, você só usa o Cache Control Max Edge. E se tiver os dois, a prioridade é do Cache Control Max Edge. Então aqui você coloca uma data absoluta, então você tem o Expires menos a Date original daria a idade daquele recurso que você espera que ele mantenha esse preço. E aqui não, aqui é uma data relativa. Então para eu saber a data final eu preciso fazer a Date mais essa que está em 15 segundos. Então, beleza. Dado isso, como é que eu calculo o Header Age, que é o, assim, o servidor ele não precisa mandar o Age, o servidor ele vai mandar o Date. O Date é o que diz quanto aquele recurso foi criado ou revalidado pelo Origin Server. Então o Date quem gera é só Origin Server. Cache nenhum pode mudar isso aí. Só que todo o Cache, se ele está cacheando aquela informação, ele precisa nos requests que o cliente pede retornar o Header Age. Então como é que eu calculo esse Age? eles fazem um cálculo, na verdade sim, se você pensar para o Age, é o Now, que é o Agora, menos a data que foi, que o recurso foi criado lá no Origin Server. Pô, simples assim. Mas não, no RFC eles resolvem fazer um cálculo um pouco mais conservador. Então eles levam em conta também o delay que tem na comunicação dos Caches com o Origin Server. Então, é uma fórmula um pouco mais complexa, mas não menos fácil de entender também, bem tranquilo. basicamente o Cache aqui está pegando o pedido para o Origin Server o recurso, aqui o Origin Server estabeleceu o Date, retornou, eu tenho o meu Age nesse momento aqui, que é o Now, o Response Time menos a Date, só que somando o delay que eu tive na minha rede também. Isso aqui você pode ter um momento de tempo que na verdade não é significativo, não tem nada a ver ou somar aquele tempo, é o que eles falam, eles preferem ser conservadores nesse ponto do que se você tem uma rede muito lenta você pode ter uma Age que sempre quando chega para você ela já expirou. Então, eles usam isso aqui para ser conservadores mesmo e permitir um Spreading Model que trabalhe de forma mais eficiente. E aí quando o meu cliente pede eu vou calcular o Age a partir do meu Now. do Now até aqui eu tenho a Age do meu recurso. No caso, como eu já tinha esse cálculo aqui eu só estou somando o Now menos o Responsive que eu tenho toda a minha Age. Beleza, até aí tranquilo, sem problema nenhum. Só esse Plus aqui, esse cálculo maluco. Beleza, aí vamos ver como funciona. Tá, aqui só para a gente então a gente viu o Header Age e o Header Date. Para calcular a idade a gente só precisa desses valores aí. Agora, vamos ver como é que a gente decide se a resposta está fresh ou não. Está fresco ou não. Então eu tenho aqui o meu recurso, Date é a data de criação dele. No caso, eu tenho duas maneiras de estabelecer quanto tempo aquele recurso vai ficar fresco no cache, que é o Cache Control no Header Age, o SMAXAGE é a mesma coisa que o MaxAGE só para shared cache, só para aqueles caches da internet. Então, a gente pode desprezar isso aqui por um momento, a gente está falando mais de cache em geral, ou o Expired menos o Date. Então, isso aqui é quanto tempo o meu cache vai ficar fresco, o Age é o Now menos o Date, de forma simplificada, então eu tenho que a minha resposta é fresca ainda no cache, se o meu Freshness Lifetime, que é dado por isso ou isso, com isso aqui em prioridade, menos a minha Age. Então eu tenho isso aqui aí para, quer dizer, se isso aqui for maior que isso aqui, então a minha resposta ainda está fresca, então assim, meio tranquilo, mas seria muito mais tranquilo se não tivesse outras duas diretivas no cache control, que é o MinFresh e o MaxStale, que o que eles fazem? Quando você lê o RFC, você demora uns 10 minutos para você entender o que essa porcaria faz. Porque a linguagem que eles usam às vezes é tão ambígua, assim, você não sabe em que contexto ele está falando, mas aí, depois de um tempo, você entende. É o seguinte, o MinFresh, ele diz o seguinte, eu quero um conteúdo se ele estiver fresco, mas se ele só estiver fresco, eu só quero ele, só quero que o Cache retorne a esse conteúdo se ele estiver pelo menos fresco por mais X segundos. Então, beleza, ele pode expirar aqui, mas se eu estou pedindo o meu recurso, o Nauta aqui, e eu estabeleci que meu MinFresh, na verdade, é de 10 minutos, eu só quero, mas só se esse recurso estiver ainda fresco, por mais de 10 minutos, por menos de 10 minutos. Então, beleza, aí, se for dessa maneira, você vai, na verdade, o que você está fazendo como InFresh é adiantando um pouco o estado, o estado dele de Stale. E o Next Stale é o oposto, então, beleza, eu estou pedindo o meu Cache, eu quero esse recurso aqui, mas se ele estiver Stale por mais 5 minutos, se ele já tiver Stale e tiver Stale por até 5 minutos além da expiração, você pode me retornar ainda que eu considero isso como Fresh. Então, essas duas gerativas pensam dessa forma, nada mais é do que maneira de você alterar um pouco esse tempo de expiração, dependendo das suas necessidades, se você conhece o recurso ou não. No caso do MinFresh, você diminui um pouco a idade do recurso, se no caso do Max Stale você está aumentando um pouco. Beleza, então, de Expiration Model é só isso que a gente tem para ver. Aí vamos para o passo 3, que é o seguinte, beleza, eu peguei, fiz um request, meu mall estava aqui, a resposta está Stale, então o Cache não pode retornar. Apesar de alguns Cache você poder configurar, se tiver Stale, não tiver nem conexão com o meu servidor, me retorna o Stale mesmo. A gente já vai explicar esse caso aí. Mas, beleza, eu estou aqui, ele está Staled, o Cache não pode retornar, então o que ele vai fazer? Ele poderia ir muito bem ir lá no servidor e dar o request, o recurso novo que eu tenho. Mas não, o HTTP Cache ele criou um outro mecanismo que é para, ainda assim, mesmo se tiver Stale, você tenta salvar um pouco mais de rede, de latência, que é a validação, o modelo de validação. O que eu vou fazer? Na verdade, eu só vou perguntar para o meu servidor, fazer o request, o request condicional no caso, eu falo, servidor, se o request está fresco ainda, ele foi modificado recentemente, ou essa e-tag, casa, qual a que você tem aí ou não, se o servidor verificar que aquele recurso ainda é a versão que você tem no Cache, então ele vai retornar um 304-notch-modified, que é uma resposta bem mais leve do que retornar o body, processar o body, na hora que a gente serve e retornar, e aí você pode simplesmente usar a versão que é no Cache e retornar para o cliente em conta. Então, essa é a última esperança de você tentar salvar alguma, melhorar ainda a performance na comunicação do RTP, que é o modelo de validação. E aí a gente tem dois validadores, então, dois headers lá, que são mandados pelo servidor para o cliente ou para o Cache, que é o last-modified, que é um header de entidade, e o e-tag, que é um header de resposta. E aí, para cada um deles você tem um validador. Então, o last-modified, a gente tem o last-modified-sense. Como que a gente lê isso? Isso também pode ser confuso um pouco, às vezes você pode inverter essa condição, mas quando for ler, eu lê dessa forma. Então, se eu estou usando o last-modified, o if-modified-sense para tentar validar o meu request. Servidor, só me mande um recurso atualizado, novo, se ele foi modificado desde a data da minha última modificação que eu tenho aqui. Beleza? Assim fica fácil de ler. Mesma coisa com o e-tag. O e-tag, todo mundo conhece o e-tag? O e-tag, você gera um valor opaco, certo? Que não diz nada do request. é uma compactação do valor que você tem na soma do seu request, regras, mais e-tag-bola. Às vezes tem pessoas que só fazem do e-tag-bola. Então, tem um hashzão, igual o hash do git lá. E se eu comparo aquele hash com o do servidor e ele for diferente, quer dizer que o recurso mudou, então o servidor me manda um novo. Se for igual, então você não retorna porque ainda continua igual ao cliente. Então, vendo aqui, só me mando um recurso atualizado se nenhum dos recursos que você tem aí casar com esse valor de e-tag que eu estou te mandando. Tá, beleza. Esse fato não é de modificação. Ok? Então, esse é o esquema de validação. Só que daí tem outras maneiras de você forçar ou controlar a revalidação do seu cache. É o seguinte. Olha, está quase acabando. O cliente, ele pode, vamos supor que ele está recebendo respostas desatualizadas ou não confiáveis no cache. Ele falou, quer saber? Eu não quero que o cache me retorne essa resposta. Eu quero, na verdade, forçar a validação lá com o meu servidor. Então, isso aqui é um request feito pelo cliente. Então, você lembra que o no cache, quando o servidor avisava que era no cache, você podia cachear, mas tinha que revalidar mesmo se ele estivesse fresco. Aí, aqui, o significado, o no cache é o único que muda o significado na resposta ou no request. Então, quando eu uso o cache control no cache, no request feito pelo cliente, eu estou dizendo para todos os caches no meio do caminho, eu falo, eu não quero nada do cache, eu quero pegar lá no servidor. Então, eu estou forçando uma revalidação de ponto a ponto. Junto com, se você tem nós HTTP 1.0 no meio do caminho, você precisa mandar o private no cache. Private no cache só serve para isso e, ainda assim, não serve para nada. Então, a rede é totalmente bizarra. Agora, tem outra maneira de você forçar a validação, que é setando o maxx igual a zero. Por que que a gente usa o maxx igual a zero em vez de no cache? Primeiro, como tem essa confusão de nome do no cache, tem muito sistema de cache que implementa o no cache errado. ele deu no cache que fala, ah, isso é no store. Ele interpreta como no store. Então, o que eles fazem? É uma gamisona, a maxx é igual a zero, eu vou forçar porque, na verdade, minha idade é zero, então, sempre vai estar state no recurso. Só que tem um outro motivo também. Você pode forçar a revalidação, se você quiser, só a partir de um nó de cache, porque você tem cliente, vários caches, servidor. se você manda o maxx igual a zero, mas sem nenhum validador para fazer um request condicional, você está passando um próximo cache, que daí ele pode decidir fazer um condicional. Então, você pode mudar em que ponto a revalidação vai ser feita, não está sendo feita mais pelo client, ela vai ser feita, na verdade, por qual cache decidir ali no meio, vou mandar um condicional para ver se ainda dá para salvar um pouquinho de rede. E aí vai, ou seja, o request do client, até se o primeiro cache que não faz um request condicional, ele está fazendo como se fosse um request normal, no cache, só que se algum cache no meio decidir não, eu quero revalidar antes, aí pode ainda salvar um pouco de rede no meio do caminho. E o último aqui, é um pouco menos usado, se você tem problemas de conexão, uma rede muito lenta, você pode avisar para o cache, não, eu só quero esse recurso se ele estiver cacheado, se não tiver que é o erro que a especificação fala para ele, então é o 504, que é a falha de gateway. Ok? E ali como eu controlo a revalidação só aqui pelo origin serve? Então, eu posso mandar, porque é o seguinte, se a minha resposta ficou stay, o cache não é obrigado a pegar um recurso novo. Tem cache que tem até configurações, isso é comum, para falar, não, se está stay, você pode me retornar stay se você não conseguir pegar um novo servidor. Só que se o servidor usa o must revalidate, aí é o seguinte, must revalidate, você lê assim, depois que o recurso estiver staled, você obrigatoriamente precisa revalidar esse recurso. Aí sim, o servidor está forçando a revalidação. Porque se ele não colocar isso aqui, o cache pode simplesmente bater sem o request condicional lá e consumir banda de rede a toa. O proxy revalidate é a mesma coisa que o must revalidate só que para shared cache, você não vai usar um cache local, por exemplo. E o cache control, não cache, que a gente já falou lá em cima, só coloquei aqui para que na especificação ele coloque isso aqui junto. Você está dizendo para o, o servidor está dizendo para o client, você pode cachear assim, mas toda vez, mesmo se o conteúdo estiver fresco, você vai revalidar a mesma cena. Então, além da validação, eu tenho formas de controlar e forçar o cliente ou os caches do e-mail a revalidar para ainda assim ter alguma esperança de salvar mais um pouco a minha banda de rede. E aí, por fim, as últimas, as últimas partes aí, os regras e diretivos que sobraram que são os seguintes. Por que eu coloquei um var aqui? O var ali não é relacionado ao cache especificamente. Na verdade, quando você faz um request, por exemplo, para um artigo e ele vem com um header, content language, dizendo que é inglês, ou você pode fazer aquela mesma requisição e obter o francês, dependendo da localização que você está, você não pode armazenar isso no cache sem levar em conta o nome do field que está no var. O var diz assim, esse recurso é o mesmo, mas ele varia por esse campo aqui, o content language, que pode variar. Então, o que acontece? Os caches, eles usam o valor do var como chave no cache. Ele põe a URL mais o valor do var, porque ele não pode, a pessoa vai fazer um novo request que está em outra localização, retornar um conteúdo em francês sendo que o cara está na Inglaterra. Ele quer retornar no inglês. Então, se o cache não leva em conta o valor que vem no var na resposta, ele pode retornar um conteúdo errado. O warning é o seguinte, ele é um header bem geral e não serve só para cache, mas como tem caches que podem configurar para retornar uma resposta stale, se toda vez que eu retorno uma resposta stale, independente de onde eu estou, eu tenho que mandar um warning e aí tem um código, tem uma lista de códigos. Ah, essa resposta, eu estou te mandando, ela está stale, estou te avisando que pode ter algum problema. A mesma coisa se tiver falha em revalidação, tem mais alguns casos, mas não vale a pena te entrar fundo. Aí as últimas diretivas do cache control, não transforme, eu estou impedindo, qualquer cache no meio entre o cliente e o servidor a fazer qualquer transformação, por exemplo, eu estou fazendo a requisição de uma imagem que é um bitmap, o cache pode decidir o seguinte, vou transformar isso aqui em png, vou economizar banho. Se vier o não transforme, eu não posso fazer isso. e o cache control ainda permite extensões, então como não bastasse aquela lista imensa de diretiva, você pode colocar qualquer coisa que você quiser, mas isso não é tão ruim, porque tem uma extensão que é de channels, que está em processo de validação lá no RFC, que o Skrid implementa também, que é o seguinte, às vezes, vou dar um caso específico que a gente tem aqui dentro da Vue, os perfiles de usuário eles alteram com muita pouca frequência. Então, sei lá, a cada dois meses o usuário altera o avatar dele, por exemplo. Então, até eu guardar isso num cache, estou guardando um avatar lá do usuário, eu vou ter que setar uma inspiração, sei lá, de dois meses. O meu servo vai dizer, olha, essa imagem do avatar vai durar dois meses. Mas mesmo assim, vai que dá uma louca no usuário e ele resolve alterar o avatar dele a cada dia. Então, aquela estimativa de expiração para uma imagem que eu setei está muito ruim. Aí, qual que é o próximo passo? Vou revalidar. Só que, às vezes, mesmo assim, mesmo tendo revalidação, como eu tenho um dia o intervalo para dois meses, eu vou ter que revalidar muitas vezes. Ainda assim, eu vou estar consumindo muita banda porque eu estou revalidando demais. E aí, o channel, o que faz? você retorna para o cache, o servidor manda para o cache falando assim, nesse canal aqui, nessa URL, você pode se inscrever para receber qualquer aviso de alteração desse avatar. E aí, o que o cache pode fazer? Ah, eu vou retornando esse conteúdo até quando eu bater nessa URL ele me falar, ó, alterou. Aí ele vai lá e revalida, pega o recurso novo. então eu otimizo bem mais a banda de rede que eu estou consumindo porque eu não estou fazendo tanta revalidação usando esse channels aqui. Essa é uma coisa que possivelmente a gente vai usar internamente aqui na Abril. E aí tem os outros dois, as outras duas diretivas do Squid implementa também que é para otimizar também esse processo todo. Então, stay with error, você libera o cache para retornar um recurso expirado porque ele está preferindo a disponibilidade daquele recurso sobre a consistência da informação. Então, se é um conteúdo que não importa muito se está correto ou não, então, mesmo se der erro no meu origin server, retorna isso stay with. E, por outro lado, a gente tem o stay with holiday, que, por exemplo, eu pedi um recurso para o cache, ele viu que está stay with, ele retornou o stay with, mas ele, em background, vai pegar e eu não faço o meu cliente esperar pela nova resposta. Eu estou indo em background, pegando a minha versão nova, guardando aqui e a próxima vez que o cliente vier, ele já vai pegar o novo, ele vai precisar ficar esperando. Então, são só otimizações isso aqui. Beleza, a gente matou todas as diretivas e headers. Vamos passar rapidamente, então, para algumas dicas que eu roubei escaradamente desse site que está na referência depois, que é muito bom, para o que é usar o URL de forma consistente, então, quanto mais você variar a sua URL, mais se diminui a possibilidade de dar um hit certeiro no cache, isso que eu digo, até, inclusive, se você passar o query strings e muda a ordem de parâmetro, isso é ruim também. Tem uma biblioteca comum de imagens, porque daí você pode em vários sistemas bater no lugar só, isso é óbvio. Use o cache para imagens e páginas com baixa pp de modificação, então, se eu tenho baixa pp de modificação, eu vou colocar um cache control maxx bem alto, para poder retornar mais, usar mais o meu cache de primórdia de cego. Fazer uma estratégia de eviction de cache eficiente também, com qualquer recurso que for modificado, atualizar os caches. não alterar aqui os desnecessariamente, usar cookie só como necessário, cookie é do mal, o que ele já falou, minimizar o uso de SSL e validar, tem esse site aqui que você pode colocar o seu request lá e ele vai te dar um relatório de como está a sua estratégia de cache, a edge, então, ele ajuda bastante a entender os headers, os papéis dele, então, algumas referências. Aqui tem uma lista de ferramentas que implementam o protocolo da ppcache, squid, vernish, essas coisas tudo. Esse aqui é um, tem vários tutoriais desse cara aqui que é uma linguagem também mais fácil de entender do que o RFC, o Redboot, que é aquele sisteminha, quem quiser saber de cache channels, está aqui também. E aí, a grande motivação para a gente estar estudando isso aqui no Abril, que é o cache bag, a gente está implementando uma libizinha para você usar cache local nas aplicações, então, a gente tem, como eu falei, a gente tem uns domínios, certos domínios se conversam com o HTTP, só que eu quero que, em vez de usar cache de aplicação no meu domínio, eu quero colocar no código do meu domínio um módulozinho que implemente o protocolo HTTP cache, então, isso pode entrar como um midware hack ou alguma coisa, qualquer coisa que você enfiar antes do, no caminho entre o servidor ou outro domínio e a aplicação, seja isso a FEDMIG, isso não importa, a lib vai ser agnóstica suficiente para você colocar em boot e app em qualquer lugar, para justamente poder otimizar um pouco nossa comunicação entre domínios e até entre produtos e a gente tem alguns probleminhas sérios com isso, então, está aberto a atenção e se ela não está funcionando nada ainda, a gente está nesse processo de estudo, porque assim, a gente está praticamente pegando toda a lógica lá do speed, verde da vida e colocando isso localmente, então, tem um trabalho anterior aí de validação, mas assim, já tem código lá funcionando, a API básica já tem também, para quem quiser olhar, participar, contribuir, fique à vontade. Isso é só um dos pontos de otimização, a gente tem outros pontos de otimização de conversas HTTP nos nossos domínios, isso assim, é crucial, a gente não pode mais brincar de hash full, de libres, assim, a gente já teve vários problemas, a gente precisa otimizar a forma como a gente faz request, como a gente consome caching, todas essas coisas, porque o nosso sistema já está sofrendo com o desempenho por conta de más implementações, então, a gente está precisando fazer as nossas, porque não está nada mais. Ah, e aí vocês podem perguntar, já adiantando, por que eu não uso um varnish na frente da minha aplicação ao invés de usar o cache-team? Na verdade, seria uma opção, certo? Eu vou pegar a aplicação e coloco um varnish na frente. Na verdade, o que a gente quer é diminuir um pouco todo o processo de instalação e uso de uma arquitetura desse tipo, então, às vezes, fica muito difícil, na verdade, você só pegar, dar um require em uma lib e colocar na sua aplicação e pronto, já tem o HTTP cache, é muito mais fácil do que você criar toda a topologia, meter um varnish na frente, configurar e tudo mais. Então, é mais para deixar fácil, você pode usar isso aqui, qualquer libzinha ou mashup que você for fazer, você mete o cacheback na frente e pronto, você já está otimizando, é claro, se o serviço usar o protocolo de HTTP cache. E aí, por fim, a gente está inaugurando hoje, oficialmente, um programa nosso, um Abril Engineering, só tem esse slide lá por enquanto, mas a gente está se comprometendo no ano que vem, a partir de agora, falar bem mais do que a gente está fazendo aqui dentro do Abril, que tem bastante coisa interessante, principalmente em relação à da REST, sistemas distribuídos, o MV que estava aqui, ele não falou, mas ele trabalha aqui no Abril também, ele também tem várias coisas para falar, então, se vocês puderem colocar no seu readerzinho lá, dá para discutir bastante do tipo. É isso, perguntas. Esse, com os esquemas que você mostrou, da diagramação, se a gente consegue achar em outros sites ou se você realmente... Já coloquei aqui os slides, está no Speaker Deck, está um slide lá, mas eu estava pensando em compilar isso em um cheat sheet geral. Eu estava vendo esses dias até que eu conheci como se visse realmente... É bem chato, chato para caramba, se você não se concentra, se você não entende nada, é muito chato. é o Akamai, que tem acesso a um acessor, você deve ter uma documentação super legal, você não precisa entregar o comentário de setor, para ser problemático realmente. Só uma coisa que eu não entendi, você falou do script, você não faz parte da própria máquina local. Poderia fazer também, mas é um outro sistema, tem configuração separada, a ideia é tornar a adoção um pouco mais fácil. Inclusive, por exemplo, se você está fazendo um projetinho pessoal, se você só quer bater uma API para copilar um relatório, pronto, mede um cashback, você não vai ir colocando um varnish só para isso. Posso dar uma sugestão? Quem já usou Akamai, ele tem um painel de controle excepcional, você consegue ver todos os hits, tudo que foi perdido e passou, embute isso na gente para conseguir, igual o resto que eu tenho, você consegue dar um perno para conseguir acessar o resto, os painelos e o resto, faz isso, que eu acho que é bacana para não se referir. É um status, né? É, um status, mas ele é um pouquinho mais avançado, porque você consegue sumarizar, enfim, você consegue ter e usar bastante isso. Você repensa sua estratégia de cash dessa forma. Também, mas fora isso, você também consegue descobrir onde você está ainda nos seus conteúdos. Se você usar o cash para analisar seus conteúdos, você consegue descobrir nossa, fazer uma besteira de gatilho. Sim, legal. Eu compreendi que o cash, ele é útil para todos os casos que você tem uma aplicação do top-it-hash, certo? Sim. Ou seja, desde aplicações tipo o IPI até back-end completo na API. A minha dúvida é, especificamente, qual que é o problema que o HTTP Cache ataca exemplarmente, por exemplo? É especificamente para uma página ou você tem um problema que tem muitas transições e o HTTP Cache se mostra agora, e quem sabe? Você vai sempre pensar de forma unitária. Para pensar sua estratégia de cash, você vai pensar para cada requisição que você tem do seu sistema e aí sim você vai analisar ah, isso aqui é uma inspiração maior do que esse. Houve algum problema específico que te motivou e até disso houve algum? Na verdade, é o seguinte, aquela afirmação ah, hash faz muito request, né? É verdade, faz para caramba. Então, se a gente não pensa numa forma de evitar com que toda request o cliente vai até o servidor para pegar a informação, na verdade, ele pode retornar a informação um pouco ali no meio porque ela vai, você não precisa pegar ela fresca a todo momento. Então, você tem duas opções, você implementa um mega servidor com um petro no reactor ou 20 máquinas para atender todas as requisições ou você pode balancear isso com o cache no meio se você consegue, né? Claro, se você, por exemplo, aquele sistema que eu falei que mede a audiência das homes em tempo real, ele só faz post lá, não tem como fazer, colocar cache nenhum no meio, eu preciso receber todos os requests e processar sem falha. Então, esses são abordagens. Agora, se eu tenho data de inspiração nos meus recursos, então, eu tenho que colocar um cache, eu preciso otimizar isso porque senão os domínios começam a sofrer queda de desempenho porque eles estão pegando muito hit. Isso é certo, a pergunta dele foi assim, deixou uma motivação a mais que não trouxe você ter uma cache de monagem para o servidor web de forma real. Exatamente, porque o que eu entendi é que tem aplicação geral, né? Porque é a coisa que você está usando a HTP, você pode usar ele. A nossa motivação foi a gente tem um sistema com 20 servidores web trocando mensagens internamente. Então, não só para servir uma parte, mas a geração entre eles... É que assim, a gente não está usando a HTP para web, a gente usa a HTP para a intercomunicação do nosso sistema. Então, a carreira interna da rede local porque agora a mesma filosofia serve para uma parte do meu. Vamos supor, eu vou gerar um feed social em uma página. Eu vou precisar bater no meu domínio que tem os usuários, depois no domínio que tem as anotações em cima de uma matéria, depois em... O Azure, quando ele bate, ele não vai conectar esses domínios, ele pode bater entre quatro servidores, entre os quatro domínios e ele não vai não vai assim, eu poderia... eu tenho um ganho em escala, né? A gente tem que fazer uma solução fechada em dois passos. Entendi, eu sou o senhor na camada do seu investimento. Eu vou contar uma experiência para o pessoal minha, até que eu me ensinou a hora do mundo, eu usava o HTCast para me saber, nessa aula do próprio visto da máquina, no lugar que eu trabalhei, a gente teve uma redução de cinco traumas, tirou cinco servidores quando a gente começou a fazer isso. uma coisa clássica, uma estratégia de queijo de todas as suas páginas, teve coisas que foi, você consegue ver no akamai, lá, você tem um estadozinho, foi de 20 para 1, ou seja, 20 aquisições, só uma eu precisava, e para alguns tipos de arquivos, principalmente, arquivos dinâmicos, mas que eram saídas de imagem, foi de 100 a 200 para 1, ou seja, uma puta não é concluir. se vou atender, no IF, na hora que você mostrou as duas estratégias de organização, se eu vencer com 304, eu eu não estou atualizando o recurso local, eu não estou atualizando o recurso local, o server está te avisando que o recurso que você tem local é válido ainda, pode retornar para o cliente. e agora daqui a uns segundos vem o request de novo com o problema de recurso, se ele está staled, ele vai ter que revalidar de novo. ele vai ficar revalidando até ele, se ele inspirar, mas ele vai revalidar. A não ser que ele implemente aquele stale while revalidate, ele retornou um stale, mas ele, em background, está revalidando e já pegando recurso local. Uma coisa que eu não comentei, ainda tem dois outros tipos de request condicionais, que é o if, é o inverso daqueles que eu coloquei, que é o if, o if unmodified sense, o if match, que também gera muita confusão, mas eles não são usados para cache, eles são usados para controle de concorrência dos seus post, put e delete. Então é diferente, por exemplo, se é o intag, e eu vou fazer um post, de um recurso, eu vou passar aquele intag, e eu vou falar, ó, só faça esse post, se essa intag que eu estou te mandando casar com a intag que você tem aí. Porque se for alguma outra, eu estou fazendo um post baseado em um recurso que não existe mais. Então eu estou controlando concorrência, que é o controle de concorrência otimista, não pessimista. É a mesma coisa para o last modified, só me meter a condição. É isso, obrigado. Obrigada. 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 Obrigada.